Oi gente, meu nome é Mariane Neiva, eu sou doutorana em ciência da computação pela Universidade de São Paulo e eu criei esse Instagram e o YouTube pra falar sobre tecnologia e computação de uma forma leve e rápida. Então, eu tenho falado muito nos stories sobre novidades de tecnologia diariamente, só que daí a gente sabe que fica aquele monte de pontinho. Então, esse vídeo foi feito tanto pro GTV quanto pro YouTube, então dependendo de onde você tá, você pode me encontrar e compartilhar pela outra rede. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o 5G, que é a tecnologia que vai mudar a nossa forma de conexão. Bom, o 5G, ele veio muito pra ir de encontro com essa tecnologia que a gente tem hoje, que nos requer cada vez mais velocidade, mais segurança e mais rapidez, né? A gente tá na quarta revolução industrial, que é... Primeiro a gente tinha motores a vapor, depois a gente tinha o quê? Eletricidade. E aí agora chegaram os computadores, mas com os computadores a gente precisa de cada vez mais conexão, a gente precisa de mais velocidade, a gente tem cada vez mais dados pra serem processados. Então, a gente requer uma maior velocidade, uma maior segurança e o 5G veio pra isso. O 5G, ele pode ser até 100 vezes mais rápido do que o 4G e ele pode conectar um milhão de equipamentos por quilômetro quadrado. Se você vai ter uma previsão de acidente, você tem muito mais velocidade pra analisar os dados, a distância, né? Conexão 5G. Então, você consegue ter uma precisão muito maior de uma previsão de acidente, por exemplo. Além disso, a gente sabe que quando a gente vai num show, a gente tem alguns problemas do tipo, o seu celular não pega. Mas como você vai ter uma conexão de até um milhão de aparelhos por quilômetro quadrado, então você pode ter o seu celular pegando nesses momentos que às vezes você precisa desesperadamente de falar com alguém ou chamar um táxi. E aí eles fizeram uns testes, por exemplo, de uma banda tocando junta pra mostrar essa velocidade e um delay muito pequeno. Então, você consegue fazer uma banda tocar na Ásia e outra parte tocar na Europa juntas. Então, é muito, muito rápido. É lógico que é uma velocidade de até 10 vezes até 100 vezes mais. É lógico que a gente acaba dando uma aumentada, vamos ver como vai ser isso na realidade. Alguns países já estão utilizando essa tecnologia e o Brasil deve ganhar essa tecnologia em breve. Então, vamos ficar atentos pra ver como é que isso vai funcionar. Se você tá me vendo do YouTube, se inscreve no canal e me siga lá no Instagram pra ver as novidades mais rápido. Dá um like aqui nesse vídeo e comenta o que você achou dessa novidade. Um beijo e até a próxima!